Alego, C3, Moral e C3, WhatsApp 0719-8487-6617 Vou me mostrar o açúcar feito de mel de abeia E o trem que vai saindo da pingoba pra campeia E o trem que vai saindo da pingoba pra campeia Levanta a mulher bonita que a ferra não sabia Levanta a mulher bonita que a ferra não sabia Sem o trem do arrocha destino da alegria A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha O trem que sai da pingoba vai passar no ar Eu vou lhe mostrar o açúcar O açúcar feito de mel de abeia Eu vou lhe mostrar o açúcar feito de mel de abeia E o trem que vai saindo da pingoba pra campeia O trem que vai saindo da pingoba pra campeia Levanta a mulher bonita que a ferra não sabia Levanta a mulher bonita que a ferra não sabia Sem o trem do arrocha destino da alegria A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha O trem que sai da pingoba vai passar lá na aldeia O trem que sai da pingoba vai passar lá na aldeia Fazendo o arrastão pra galera de cadeia Fazendo o arrastão pra galera de cadeia A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha O trem que sai da aldeia vai passar lá na aldeia O trem que sai da aldeia vai passar lá na aldeia Quem gostou pega a garona, vem comigo a rocha A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha A rocha mamãe, a rocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na linha Cantei esse arrocha, mas não coloquei meu nome Quem gostou desse arrocha, por favor me telefone Arrocha mamãe, arrocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na minha Arrocha mamãe, arrocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na minha Cantei esse arrocha, com a toda armonia Eu cantei esse arrocha, com a toda armonia Esse é o treino, arrocha, destino da alegria Arrocha mamãe, arrocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na minha Arrocha mamãe, arrocha maninha Peguei na cintura dela, ela segurou na minha Eu não coloquei o telefone galera, mas é 91030941 E a banda é ralatanga, vai nesse show pra sua cidade Arrocha mamãe, arrocha maninha Valeu, C10, com moral de Silvão Filho WhatsApp 0719-8487-6617 Eu vou lhe falar um pouquinho sobre a minha mulher Ela pensa que a vida é do jeito que ela quer E eu saio pra trabalhar, ela tá me fazendo tirada Esquitou na porta da venda, cheio na cara, beijando Na hora que eu chego em casa, vai acabar de completar Ela joga agora também, nós vai dormir no sofá Só pra conversar é curto, não dá pra não ir mais Como foi a minha noite? A nega pega me dá, não tá parte a frente Você tá pra ir atrás Do jogo de aventura, chorando e pedindo mais Cala a boca, meu neném, e aqui tá o papai Tá levando você pra frente, trazendo você pra trás E se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas é mais horror, xixadinha Com a banda, ralatanga Invadindo o Brasil e unindo os corações, apaixonar Ei, paixão Eu vou lhe falar um pouquinho sobre a minha mulher Ela pensa que a vida é do jeito que ela quer Se eu saio pra trabalhar, ela tá me fazendo tirada Esquitou na porta da venda, cheio na cara, beijando Na hora que eu chego em casa, vai acabar de completar Ela joga agora na cama, nós vai dormir no sofá Só que a culpa está é curto e não dá pra nos engolhar Quando foi a minha noite, a negra só vai ficar A boca para que aprende, você tá pra ir atrás Do jogo de aventura, chorando e pedindo mais Cala a boca, meu neném, e aqui tá o papai Tá levando você pra frente, trazendo você pra trás E se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Pode pedir que eu lhe dou mais Mas se você tiver gostão do meu neném Se ela foi morar numa avenida Se não resolve logo esse mistério É uma mulher que o quer E não uma bandida Eu não vou te dizer Não quero falar O que ela fez comigo Não dá mais pra perdoar Eu não vou te dizer Com ela não quero contar Quando ela está sozinha Ela aprovou Só porque está sozinha Sem a minha presença Está fazendo isso com o meu coração O que será que ela está fazendo E ela não quer me dizer Às vezes ela esteja namorando E eu aqui me acabando Com ciúmes de você O que será que tem sua cabeça E ela foi morar numa avenida Não resolve logo esse mistério É uma mulher que o quer É uma mulher que o quer E não uma bandida Eu não vou te dizer Não quero falar O que ela fez comigo Não dá mais pra perdoar Eu não vou te dizer Com ela não quero contar Porque ela está sozinha Ela aprovou Eu não vou te dizer Eu não vou te dizer Com ela não quero contar Quando ela está sozinha Ela aprova Eu não vou te dizer 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 É 9103-0941 Leva esse show pra sua cidade Com a banda ralabanda Leia a minha mão direito Cigana Fala sobre eu e ela E foi embora com outro E deixou Um bilhetinho na janela Sobre a história No bilhete ela dizia Cigana Veja por dia Senhor Mas que estava cansada Cigana Que ia embora E deixou Um bilhetinho falando Sobre a história Sem dia A vela direito Cigana Não deixa a vela apagar Sem dia A vela direito Cigana Não deixa a vela apagar E promessa Passando outono Cigana Pra meu amor voltar Já falei Já falei pra todo mundo Cigana Mas ninguém Acreditou Já falei pra todo mundo Cigana Mas ninguém Acreditou De promessa Passando outono Cigana E meu amor voltar Fala a tua verdade Cigana Não queira me enganar Fala Fala a tua verdade Cigana Não queira me enganar Se ela está com o outro Cigana Se ela vai voltar Se ela vai voltar Se ela vai voltar Eu tô te esperando Se calar Quando você voltar É a minha mal direita Cigana Cigana Fala sobre eu e ela Que foi embora Com o outro e deixou Um bilhetinho na janela No bilhete No bilhete ela dizia Cigana Que já foi minha senhora Mas que estava cansado Cigana Que ia embora E deixou um bilhetinho E deixou um bilhetinho Falando Sobre a história Cende a vela Direito Cigana Não deixe a vela apagar Cende a vela Direito Cigana Não deixe a vela apagar Que promessa Pra Santo Antônio Cigana Pra meu amor voltar Já falei pra todo mundo Cigana Mas ninguém acreditou Já falei pra todo mundo Cigana Mas ninguém acreditou Que promessa Pra Santo Antônio Cigana E meu amor voltou E a dor que eu sentia No peito Agora passou Fala a tua verdade Cigana Não queira me enganar Fala a tua verdade Cigana Não queira me enganar Se ela está com o outro Cigana Ou se ela vai voltar Eu tô te esperando Cigana Quando você chegar Quando você chegar Quando você chegar Cigana Me disseram Que ela pode estar com o outro Eu quase louco A receia perguntar Cigana Cigana Essa mulher Essa mulher Essa mulher É a razão do meu viver Essa mulher É a luz do meu olhar Se não tiver essa mulher Perto de mim A minha vida O Senhor pode acabar Querida Querida Volta pra casa Se não tiver você perto de mim A minha vida acabou Já me disseram Que ela pode estar com o outro Eu quase louco Arrisquei a perguntar A fala quase não me saia do peito Mas era o jeito Eu não podia negar Pensei pra ela Que eu gosto muito dela Mas na verdade Também já tive um amor Pra ela não viver comigo A vinte e feira E a depois dizer Que se enganou Ela me disse Que hoje ia embora Dentro dessa casa Não consegue mais morar Meu Deus do céu Se essa mulher Encorou A minha vida Como é que vai ficar Essa mulher É a razão do meu viver Essa mulher É a luz do meu olhar Se não tiver essa mulher Perto de mim Na minha vida O Senhor pode acabar Não tiver essa mulher Perto de mim Na minha vida O Senhor pode acabar Se não tiver essa mulher Perto de mim Na minha vida O Senhor pode acabar Música Valeu, C3, moral de 5 filhos, batizado 0719-806617 O meu amigo, porque você vive triste, com a cabeça baixa e viver sempre calado Há muito tempo que não fala sobre amor, parece até que você nunca foi amado Olha amigo, eu também já fui assim, andei sofrendo com o caso de uma mulher E eu entreguei meu coração, e ela acha de fazer o que ela quer Mas foi aí que ela viu que estava errada, ela seguiu sobre a minha direção E ajoelhou-se no meu pé, quase chorando ela me pediu perdão Aí então segurei na sua mão, e pedi pra ela se levantar Dizem pra ela que eu estava perdoada, e que agora não precisa mais chorar Porque o amor é feito pesa de cristal, depois que quebra não tem jeito a confessar Mas é feito pesa de cristal, depois que quebra não tem jeito a confessar Essa é especialmente, pra os amigos da janetária da areia Que estão de cabeça baixa, arrem a cabeça galera e vamos comer água Comer o amigo, porque você vive triste Com a cabeça baixa e viver sempre calado Há muito tempo que não fala sobre amor Parece até que você nunca foi amado Olha amigo, eu também já fui assim Andei sofrendo com o caso de uma mulher Só porque eu entreguei meu coração E ela acha de fazer o que ela quer Mas foi aí que ela viu que estava errada Ela seguiu sobre a minha direção Se ajoelhou-se no meu pé Quase chorando ela me pediu perdão Aí então segurei na sua mão E pedi pra ela se levantar Dizem pra ela que eu estava perdoada E que agora não precisa mais chorar Porque o amor é feito pesa de cristal Depois que quebra eu não tenho jeito a confessar Porque o amor é feito pesa de cristal Depois que quebra eu não tenho jeito a confessar E aí Valeu, cds, moral de sim possível Batizada 0719.4876617 Vamos dar um tempo e parar pra conversar De outro seu amor que a gente vai falar Que há muito tempo você não quer mais me dar Não quer me dar o seu amor Dar o seu amor Você veio correndo e segurou na minha mão E ajoelhou para me pedir perdão Mas agora essa de nosso amor se acabou Se acabou o nosso amor Já se acabou Eu falei a verdade e você me enganou Você deu um vacilo e para outro se entregou Agora essa de nosso amor se acabou Se acabou o nosso amor Já se acabou O que eu tinha guardado no peito de moronou Esse foi o jogo que você procurou Agora eu lhe peço Me despeça por favor Porque tudo acabou Já se acabou Atenção querida e tudo que tinha de nós dois Já se acabou Já se acabou Eu falei a verdade e você me enganou Você deu um vacilo e você me enganou Agora essa de nosso amor Agora essa de nosso amor se acabou Eu falei a verdade e você me enganou Ainda esta noite ela vem na minha casa Eu estava sozinha Eu estava sozinha Dizendo que eu estava sozinha Dizendo que eu ia voltar Dizendo que eu ia voltar Dizendo que eu ia voltar A saudade está doendo A saudade é tanta que eu ia voltar A saudade é tanta que o peito está doendo E eu não consigo me ver sem você Ainda esta noite Ainda esta noite ela vem na minha casa Eu estava sozinha Eu estava sozinha Pensando na mulher amada Estava deitado na rede Ela me deu um beijinho Aí eu fui no jardim Aí eu fui no jardim Cantando flores pra ela Aí eu dei a flor a ela Ela me deu um beijo Dizendo que eu ia voltar Dizendo que eu ia voltar Pra matar meu desejo Dizendo que a partir de agora Eu não ficava sozinho Então decide o caminho Que a gente vai se encontrar Se acaso lhe acontecer Não fique de bombeira Lembre de meu nome Não mande recado Mande uma carta Você não telecoja amor Ligue pra meu celular Me diz onde tu tá Me dá teu indirei A saudade é toda Não posso aguentar Eu te adoei no meu peito Se acaso lhe acontecer Não fique de bombeira Lembre de meu nome Tomar de recado Mande uma carta Ou se não telefone amor Fique pra meu celular Me diz onde tu tá Me dá teu indirei A saudade é toda Não posso aguentar Deixa doer todo o peito Eu te adoei no meu celular Valeu, c10, com oral de cinco filhos Matizado 0719.4876617 A menina de hoje em dia Eu vou falar do que ela gosta Gosta de dançar Serena de lâmpada E de rosa Certa na cintura dela Ela começa a mexer Dá mais uma alisadinha Ela começa a gerir Uyuyu, aia, uei, ué, ué, ué Resta na cintura dela Ela começa a retenrar Dá mais uma alisadinha Deixe a saia levantar Uiuiu, ai, 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 uai, 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 uai Uiuiu, ai, ai, uai, 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 uai Quando ela chega no salão, já chega de requerção Mostrando a cor da calcinha e o cara ficava forte Uiuiu, ai, ai, uai, 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 uai Uiuiu, ai, ai, uai, 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 uai Ela dançando comigo, falou que se sente bem Ela mostra a calcinha, mas a conta de ninguém Uiuiu, ai, ai, uai, 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 uai Uiu, ai, ai, uai, 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 uai Ela tava no salão e eu dançando com ela O povo fica maluco pra ver a calcinha dela Uiuiu, ai, ai, uai, 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 uai Uiuiu, ai, ai, uai, 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 uai Música Muito papo, muito cedo, minha, minha, dezessete Outra vinha aqui ligeiro para lhe falar E falar do nosso amor como é que vai ficar Você guarda o meu segredo, mata o meu desejo Vem ficar comigo Lúvidas estrelas, o tempo é toda a lua No meio do paraíso Moça, eu estou sentindo que alguém carrega isso na memória Moça, tô comigo Por enquanto há tempo Vamos ir-nos embora Moça Outra chance sua No meio da lua Pra me dar castigo Moça Você se me voa Pelo meio da lua Moça, pra ficar comigo Eu estou sozinho Me dá um beijinho É disso que eu preciso Vem a gatinha ficar comigo E me tirar dessa solidão Que estou sentindo dentro do peito Moça, eu estou sentindo dentro do peito Moça, vim aqui ligeiro para lhe falar Pra lhe falar Pra lhe falar do nosso amor como é que vai ficar Moça, guarda o meu segredo Moça, guarda o meu segredo Moça, guarda o meu segredo Vem ficar comigo No meio da estrela É perto da lua É perto da lua No meio do paraíso Moça, eu estou sentindo que alguém carrega isso na memória Moça, tô comigo Moça, guarda o meu segredo Moça, guarda o meu segredo Vamos ir nos embora Força, outra chance sua No meio da lua Pra me dar castigo Moça, você se minua Pelo meio da lua Pra ficar comigo Veja Eu estou sozinho Larga seu marido Vem ficar comigo Venha Eu estou sozinho Me dá um beijinho É de sofrer preciso Valeu, CDs, moral de si meus filhos WhatsApp 071984876617 É o seguinte, galera Aí é a queda do avião E a pisadinha com a banda ralatanga Olha, caiu um avião Vai descer um tomatinho Até hoje eu procuro Não soubeu nada pra mim Porque se tiver que sobrar Do dia eu não tava vazio O povo de saco caiu Mas se arrombou Quando o avião saizou O ceneiro que chegou O avião é roto com o dinheiro E o mundo se mandou Foi aquele quebra pau Da polícia Quebrou Mas se sacou Da polícia Arromou Se teu ladrão Quem mandou Você pegar o dinheiro Do avião Mas se sacou Da polícia E sacou Se teu ladrão Amigo Amigo pra desastar Que não tem problema O avião é roto com o avião Quem mandou Você pegar o dinheiro Do avião Mas se sacou Se da polícia Arromou Se teu ladrão Esse dinheiro Meio jeito E maldiçado Mas se sacou Se da polícia Arromou Se teu ladrão Esse dinheiro Meio jeito É pra desastar De sacou Se da polícia Arromou Se teu ladrão Olha aí Eu não sei quem Não toquei Na minha mão Mas se sacou Se da polícia Arromou Se teu ladrão Olha aí Eu não sei quem Se eu ganho Não pego Não pego Não pego Não pego Não pego Não pego Quem escapou Da polícia Caiu Nas mãos Do ladrão E eu Fora Olha caiu Um avião Lá desceu Até matinha Até hoje Eu procuro Não sou do Nada pra mim Não se tiver Tem sobrado De eu Não tava Eu sou Vou de sacou E a polícia Mas se arrombou Quando o avião Caiu Foi o primeiro Que chegou Arromou Se teu dinheiro E o meu mundo Se mandou Foi aquele Quebra-par O bom da polícia Não pegou Mas se sacou Se da polícia Arromou Do ladrão Quem mandou Você pegar Do dinheiro Do avião É de sacou Se da polícia E sacou Se do ladrão Amigo Pode gastar Que não tem Porvo Mas não Olha o povo Do sem terra Ele também se arrombou Ele pegou Meu dinheiro E no quintal Encerrou Foi aquele Quebra-par O bom da polícia Segundo Esse dinheiro Vem mandado De lá do exterior E a mão Apaga o dedo Que o diabo Botou Do avião Caiu Apaga Que espalhou Vou falar Minha verdade Eu não mento Pra ninguém Se eu estivesse no local Descapou-se da polícia Arromou-se do ladrão Olha aí Eu não peguei Não toquei Na minha mão Descapou-se da polícia Arromou-se do ladrão Olha aí Eu não peguei Não peguei Não pego não Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Eu não peguei Oito, sete Meia, meia, meia Dezessete Tchau, tôane Descapou-se do ladrão Nossa心PD Eu tive um amor citando, daqueles que gostam de mim Toda vez que eu vou sair, ela me fala assim Deus que te leve, amor, me trata de volta pra mim Quando eu chego de volta, antes da gente deixar A gente sentado na mesa, ela pegou a chorar Eu perguntei para ela, ela pegou a falar Um dia eu vou embora, sei que você vai chorar Você vai sentir saudade, na hora que se lembrar Eu sou o amor cigano, que nasci pra te amar Amor cigano é bonito, mas é meio complicado Quem tem o amor cigano, não pode andar errado Porque se pisa na bola, tá o amor acabado É o amor mais lindo, amor de cigano, mas pisei na bola E tudo se acabou Eu tive um amor cigano, daqueles que gostam de mim Toda vez que eu vou sair, ela me fala assim Deus que te leve, amor, me trata de volta pra mim Quando eu chego de volta, antes da gente deitar A gente sentado na mesa, ela pegou a chorar Eu perguntei para ela, ela pegou a falar Um dia eu vou embora, sei que você vai chorar Você vai sentir saudade, na hora que se lembrar Eu sou o amor cigano, que nasci pra te amar Amor cigano é bonito, mas é meio complicado Quem tem o amor cigano, não pode andar errado Porque se pisa na bola, tá o amor acabado O cano, daqueles que gostam de mim Toda vez que eu vou sair, ela me fala assim Deus que te leve, amor, me trata de volta pra mim Quando eu chego de volta, antes da gente deitar A gente sentado na mesa, ela pegou a chorar Eu perguntei para ela, ela pegou a falar Um dia eu vou embora, sei que você vai chorar Você vai sentir saudade, na hora que se lembrar Eu sou o amor cigano, que nasci pra te amar Amor cigano é bonito, mas é meio complicado Quem tem o amor cigano, não pode andar errado Porque se pisa na bola, tá o amor acabado Porque se pisa na bola, tá o amor acabado Eu sou o amor que se lembrar Eu sou o amor que se lembrar Eu sou o amor que se lembrar